O esquema de vacinação em Aparecida de Goiânia já está pronto. As primeiras doses começam a ser aplicadas na manhã desta quarta-feira. Apenas profissionais da saúde que atuam na linha de frente contra a Covid e idosos que vivem em abrigos serão imunizados nesta primeira fase. Das 183 mil vacinas que Goiás recebeu, quase 15 mil vão para a Aparecida de Goiânia. Serão pouco mais de 7 mil pessoas imunizadas neste primeiro momento, já que são necessárias duas doses para cada um. A partir da segunda fase, quando devem ser liberadas doses para pessoas com mais de 75 anos, a vacinação será feita em cinco pontos. Dois no sistema Drive-Thru e nas UBS Andrade Reis, Bairro Cardoso e Jardim Olímpico. Chegando a essa próxima remessa, quem vão ser os próximos? Vão ser os que já estavam definidos, que são os idosos acima de 75 anos. E possivelmente, finalizando essa faixa etária, a gente já entra na próxima faixa etária, que é de 60 a 69 anos. O prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, disse que também pretende comprar vacinas caso estados e municípios sejam autorizados a negociar diretamente com os laboratórios. Nós vamos colocar à disposição da Secretaria de Saúde todos os recursos que sejam suficientes para a gente poder adquirir as vacinas de fato para imunizar toda a população de Aparecida. Obviamente, nós temos aí a expectativa de receber 200 mil vacinas por parte do governo federal. O restante, se for necessário, nós vamos adquirir, não importando o preço. A gente tem uma estimativa de população que seria necessária para a gente ter garantia, né? Em torno de 70% de imunidade na população como um todo. Então, seria essa população a ser imunizada. Aí tem a parte do Ministério da Saúde, né? Que é uma estimativa que a Renata nos passou em torno de 170 a 200 mil doses, que seria o restante, aí o município está tentando buscar. Em Goiânia, as vacinas estão sendo aplicadas também somente em hospitais e abrigos. As outras pontas já estão sendo definidas para quando a campanha for ampliada. Um deles é aqui no estacionamento do estádio Serra Dourada. A aplicação das doses neste local será feita pelo sistema Drive-Thru. Em Goiânia, a vacinação foi antecipada para esta terça-feira. Como em todo o estado, serão imunizados trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente e idosos que moram em abrigos. A capital recebeu 30 mil doses. Os abrigos, de qualquer forma, a vacinação sempre é feita lá no local, porque a gente sabe da dificuldade do abrigo, da instituição, tirar esse idoso de lá e levá-lo na unidade. Então, a gente sempre faz a vacinação lá no local. E os trabalhadores de saúde, foi uma forma que a gente encontrou de conseguir que as pessoas que mais têm prioridade sejam as primeiras a serem vacinadas dentro do grupo de trabalhadores. Não existe uma logística já determinada, junto na Secretaria de Vigilância de Saúde, em que a parte de imunização montou um cronograma que será seguido, em que as instituições serão visitadas e, em loco, essas pessoas serão vacinadas. Goiás começou a vacinação nesta segunda-feira, pouco depois que as 183.080 doses chegaram ao estado. Maria Conceição da Silva, de 76 anos, foi a primeira pessoa a tomar a vacina em Goiás. Ela é moradora de um abrigo de idosos e foi imunizada pelo governador Ronaldo Caiado. Pouco tempo depois, foi a vez da Paulete Pereira dos Santos, a primeira profissional da saúde a receber a dose. Ela é técnica de enfermagem e trabalha com pacientes de Covid no hospital de campanha. Ronaldo também atua na linha de frente, só que no hospital em Maternidade Célia Câmara. Ele foi o primeiro profissional da instituição a tomar a vacina contra o coronavírus. Esse é o momento da gente mostrar a superação e vencer essa doença. Que não tenham medo, certo? E tenham coragem, continuem tendo coragem, pra gente enfrentar e vencer. A vacinação no interior do estado também deve começar nesta quarta-feira. Todas as regionais já receberam as doses. Assim que chegamos de São Paulo e que a carga chegou também aqui em Goiânia, nós distribuímos para todas as regionais. A maioria por rota terrestre, só duas delas, que foi por avião, que é regional de posse e de Campos Belos. E ontem, ainda de dia, chegaram as doses nessas duas regionais também. Então, ao longo do dia, será um dia de muito trabalho. Alguns treinamentos em paralelo também, mas está iniciada a vacinação no estado de Goiás. Valeu, Because of the people. Obrigado.